Beleza papai? Beleza, satisfação. Saindo do banco para fazer o placar do jogo. O que você pode dizer do jogão que foi bom para os dois lados? O juiz pode ter errado em alguns momentos, mas chance teve para os dois lados. O que você pode dizer desse jogão entre o dever e o amparo? Foi um jogão pegado. Eu já sabia que o jogo ia ser difícil contra eles. É uma excelente equipe, tem vários jogadores bons. Mas o nosso time veio focado aí. E eu entrei em segundo tempo, graças a Deus. Acedi minha equipe para fazer o gol aí. E a equipe está de parabéns. E agora é conversar. Valeu, é nóis. Lembrando aí, galerinha, para quem não é inscrito no canal. Se inscreve lá, beleza? João Paulo JP, é nóis. Beleza papai? Beleza, satisfação. Saindo do banco aí para fazer o placar do jogo. O que você pode dizer do jogão que foi bom para os dois lados? O juiz pode ter errado em alguns momentos, mas chance teve para os dois lados. O que você pode dizer desse jogão entre o dever e o amparo? Foi um jogão pegado. Eu já sabia que o jogo ia ser difícil contra eles. É uma excelente equipe. Tem vários jogadores bons. Mas o nosso time veio focado aí. E eu entrei em segundo tempo aí, graças a Deus. Ajudei minha equipe para fazer o gol aí. E a equipe está de parabéns. E agora é conversar. Valeu, é nóis. Lembrando aí, galerinha, para quem não é inscrito no canal. Se inscreve lá, beleza? João Paulo JP, é nóis. Tchau, tchau.